Fala pessoal, 100% Algodão? Bom, hoje eu vou compartilhar minha experiência aqui com vocês dos crachamentos que estão acontecendo no PS5. É um dos grandes problemas que trouxe nessa geração, não só do PS5, mas do Xbox também tem acontecido. E a galera está muito na dúvida em relação ao próprio hardware, ao próprio console, se isso é um problema que vai ser resolvido através de updates, de firmware, ou se é um problema que vai gerar um recall, as primeiras versões estão saindo assim, depois eles vão arrumarem. Ou seja, é muito questionamento, muita dúvida em relação a isso. Eu também, vou ser sincero, estou bastante pensativo, estou analisando essa situação para ver o que pode ser. Porém, depois de algumas semanas, tem mais de um mês que eu estou com o PS5, eu pude constatar algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês com o intuito que eu possa, às vezes, despreocupar, ou então esclarecer um pouco a galera que está pensando sobre isso. Vamos lá, para fazer isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui nas configurações, vou vir aqui em Sistema Histórico de Erros. É justamente sobre esse erro aqui, que eu até coloquei no título do vídeo, que é o 108.255-1. Está vendo? Aqui ocorreu um problema com esse jogo aplicativo. Aí, baixando mais um pouco aqui, mesmo erro com outros jogos. Ali o de cima era o Deus Ex, aqui já é o Cyberpunk, que deu muito esse erro. Vou baixar mais aqui. Cyberpunk foi recordista. O mesmo erro com o Spider-Man Remastered. Deixa eu ver se tem mais algum. Eu acho que tem uma quantidade de log que ele vai substituindo, mas eu também tive esse erro com o Miles Morales. E o que eu posso dizer para vocês em relação a isso? Eu testei vários jogos novos, como eu acabei de falar aqui, Cyberpunk, Spider-Man Remastered, Miles Morales, todos deram esse erro. Quando eu testei jogos mais antigos, por exemplo, o God of War, Uncharted 4 e o Days Gone, por exemplo, não deu. O jogo rodou fluido, consegui zerar sem problema, várias horas de jogatina, e não apresentou esse erro. Então, começou a me vir na cabeça que talvez seja um problema de jogos mais recentes. A compatibilidade com o console. Porém, quando eu pego aqui o Deus Ex, que foi o primeiro que eu mostrei aqui para vocês, ele já mostra que é um jogo antigo dando erro de jogo novo. Então, a conclusão que eu cheguei é que alguns jogos vão dar esse erro no PS5. Agora, a causa em si ainda não se sabe. Porém, só tem duas maneiras de tentar resolver isso. Ou lançar um update aí para o jogo. O problema é que, você imagina só, com toda a lista de retrocompatibilidade com o PS4, teria que lançar patch para todos esses jogos que estão apresentando esse erro. Ou então, vai lançar um update aí no sistema do PS5, que vai corrigir esses erros. Esse erro que está dando em vários jogos aí. Então, o meu questionamento é justamente esse. Como que se vai resolver isso? Através de atualizar o sistema ou atualizar os jogos. Porém, a grata surpresa, se é que eu posso chamar assim, é que parece que não é um problema de hardware. Senão, estava dando em vários jogos, aleatoriamente. O único jogo mais antigo aí que eu percebi esse erro, foi até agora, foi no Deus Ex. Já joguei vários jogos aí para testar, e não apresentou esse tipo de erro. Agora, nos jogos mais recentes, parece que a maioria está causando isso. Então, galera, deixa aí no comentário a experiência que vocês estão tendo aí com esse tipo de erro. É o erro 108, 255, traço 1. Eu já procurei informação sobre esse erro. A Sony ainda não está investigando, está vendo como que pode resolver isso. Mas, coloca nos comentários aí com qual jogo você está dando esse erro. Porque eu percebi o seguinte, quando eles atualizaram, por exemplo, o Spider-Man Remastered, com novos patches, o erro diminuiu muito. O crashamento diminuiu muito. Assim como o Cyberpunk, né? A galera tem falado que está diminuindo com as atualizações. Então, deixa nos comentários, tá? Deixa seu like, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Se você tiver alguma solução, alguma informação a mais em relação a esse erro, também deixa aí no comentário, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!